Na cidade de Virginópolis, a polícia militar de meio ambiente prendeu uma dupla pela suspeita do crime de tráfico de drogas. Durante patrulhamento no bairro Vila Santo Agostinho, os militares perceberam os dois suspeitos em uma motocicleta em atitudes que estavam estranhas. Eles estavam próximos à escola municipal Dona Helena Coelho. Após as buscas, foram encontrados 30 pinos de pasta base de cocaína e 4 pedras de crack.